Eu sou a pregadora Tielo e você está aqui no nosso espaço no canal do YouTube. Também pode me seguir nas outras redes sociais. Meu WhatsApp é 1299841312. Dia 26 de julho está quase chegando e vamos comemorar o dia dos avós. Uma data muito importante. Você sabia que os avós são comparados a um livro? Isto mesmo. Quando você abre um livro, você começa a ler, você vai descobrindo muitas coisas importantes que você pode extrair para a sua vida. São lições, não é verdade? Os avós, eles têm muitas experiências, muitos conselhos, muitas coisas já vividas para nos ensinar. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela fala de uma avó muito especial. Leia comigo, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Diz assim. Trazendo à memória a fé, não fingida que em ti há a qual habitou. Primeiro em tua avó, Lóide. Em tua mãe, Eunice. Estou certa. Também habita em ti. Como mãe e como avó, Lóide colocou Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. Ela sim é um grande exemplo para todos nós. Fazendo isto, ela deixou o legado para o seu neto, Timóteo. O transformou em um jovem cristão que tinha a mente semelhante à do apóstolo Paulo. Como avós, temos obrigação de ensinar também os nossos netos o caminho a seguir. Devemos ensinar o amor de Deus e falar de Jesus e da salvação. No dia 26 de julho, faça uma comemoração na sua igreja, juntamente com o departamento infantil. Valorizar a família é sempre bom. Os avós, eles fazem parte e eles são muito importantes, tanto para a família, quanto para toda a sociedade em geral. Que Deus te abençoe. Nos próximos vídeos, também vou estar ensinando a fazer uma linda lembrancinha para as vovós e os vovôs. Tá bom? Aqui mesmo no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aí, inscreva-se. Não paga nada. É de graça. E eu agradeço. Que Deus te abençoe.